Fala viajantes! Mais um vídeo começando! Nosso vídeo de hoje vai ser sobre o custo de vida de Dublin atualizado 2023. Nós temos um vídeo já sobre 2022, sobre o custo de vida. Basicamente vão ser os mesmos tópicos, mas agora a gente vai fazer sobre esse ano de 2023. E se você quiser também ter prioridades nos comentários desses vídeos, eu peço para você se tornar membro do nosso canal por apenas R$5,00 por mês. Então vai ter um botão lá na nossa página. Então seja membro lá e ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui, tá bom? Então já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá uma moral para a gente lá no Instagram. E também clique em gostei que isso é muito importante, né? Que faz o YouTube perceber que o nosso conteúdo é relevante e entregar para outras pessoas. Exatamente! Então bora aí para esses custos! Então bora! Então os principais custos de vida que temos aqui na Irlanda é com acomodação, a alimentação, né? As contas que seriam de internet, luz, gás... Electricidade. Electricidade que entra na luz ali e transporte. Então esses são os principais custos que temos no nosso dia a dia aqui na Irlanda, que não é muito diferente dos outros países. Exato! E para vocês saberem que o salário atualizado da Irlanda, nesse momento, é R$11,30 por hora, né? Isso antes dos impostos. Então o valor lá é R$11,30. É, o valor bruto ali, se você pegar R$11,30 vezes 20 horas, você vai ganhar R$904,00. Isso. Antes da dedução. E se você trabalha 40 horas, R$1.808,00. Isso, mensalmente, tá gente? A gente vai tentar não dividir por semana aqui. Se não confunde às vezes. Porque às vezes aqui a gente usa muito por semana, mas nesse vídeo específico a gente vai falar mais sobre mensal, tá? Qual é o primeiro aí que a gente elencou? É, o que a parte é a maior ali do salário por mês, a metade do bolo ali vai com acomodação, né? Que é bem alta aqui, aluguel aqui é muito caro. Tem várias modalidades também de acomodação aqui, né? Tem umas que são mais baratas, outras que são bem mais caras. Mas a gente vai falar um pouco sobre cada uma, né? Começando pela acomodação compartilhada. Mais famosa. Seria você dividir o seu quarto com mais algumas pessoas, podendo ser 3, 4 pessoas ou mais, não sei até quantas pessoas podem ser. Mas o custo ali, né? Dependendo da localização, né? Isso é muito importante frisar que tudo isso depende da localização e da condição da moradia. Se for um imóvel mais novo, mais moderno e tal, bem localizado, com certeza vai ser mais caro. Se for um imóvel mais velho, num bairro não tão bacana, vai ser um pouco mais barato. Então, variando aí entre 500 e 600 euros, podendo ser menos, podendo ser mais, tá? Então, esse é o valor mais ou menos de um compartilhado. Show. O single também, que é outra modalidade, que é você mora na mesma casa, só que você, um exemplo, você é solteiro e você não compartilha banheiro. E você tem sua cama ali, vamos dizer, seu quarto. É, o seu quartinho reservado. Provavelmente você compartilha só a cozinha ali, né? Sala de estar. Sala de estar, essas coisas. Então, pra você ter um single, aí você vai pagar um pouquinho mais caro, né? Que é entre 600 e 800 ali, em média, mais uma vez, sempre. Tudo isso aqui que a gente vai falar é frisando a localidade e o estado da moradia. Também tem a outra modalidade, né? Que isso já se enquadra mais pra casal, que é o double room. Que é você ter um quarto, o seu quarto de casal, em uma casa compartilhada. Então, você, às vezes, esse double room, se tiver um banheiro dentro, né? For uma suíte, pode ser mais caro. Mas, muitas vezes, você pode ser que tenha que compartilhar a cozinha, a geladeira, a sala de estar, o banheiro, né? E esse valor varia entre 900 e 1.200 euros num quarto. Pô, e aí também tem a modalidade, que é a nossa, né? Que é o estúdio, no qual a gente não compartilha nada com ninguém. Digo no sentido de a gente tem o nosso banheiro, a gente tem a nossa cozinha, o nosso quarto. E, no máximo, e dependendo de cada casa, a gente compartilha ou a água da casa, né? Do boiler. No nosso caso, a gente compartilha o boiler. Então, se o vizinho da frente tomou o banho, a gente, às vezes, né? Tem que esperar e tal. Tomou um banho gelado, tem que esperar. Então, o boiler a gente compartilha. E a máquina de lavar também. E as bios, né? Que são conta de eletricidade, conta de gás. E, basicamente, é isso no estúdio, tá? E o valor que você vai pagar varia entre 1.000 euros a 1.400, 450 euros aí no estúdio. 1.500 também depende, mais uma vez, depende da localização, né? Do flat que você for pegar também. A última, né? Que é das que a gente vai citar aqui, é o apartamento ou um flat. Que é um local ali, né? Como se fosse uma casa, assim, pra você, né? Dependendo dessa casa, pode ter um, pode ter dois quartos. Depende, mas a gente tá falando aí mais pra, se for um casal, no caso. Com criança, com criança também, né? Não sei. Tem criança, tem cachorro. Então, o valor aí varia de 1.600 a 2.000, né? Por mês, mais ou menos isso. Isso. Então, esses são os modelos aí mais famosos aqui, né? Mais comuns. E o próximo, né? É o que faz a gente ficar alimentado. É a alimentação. A gente percebeu que do ano passado pra esse ano aumentou, né? Algumas coisas aumentaram bem, assim, significar... Signific... De novo. Aumentaram significar... Signific... Signific... Aumentaram bastante. Aumentaram... Pera. Nós percebemos que a alimentação aumentou bastante do ano passado pra esse ano. Então, também, o custo com a alimentação subiu. Inclusive, o nosso custo com a alimentação subiu. Se você for... Se a gente ia no mercado um mês, quando a gente ia, o produto tinha aumentado, vai, 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos. Tem produtos que aumentam quase 1 euro. Então, a gente tá percebendo que tá tendo essa inflação alta na questão da alimentação também. É, e uma pessoa, né, morando ali sozinha, ela vai gastar por mês mais ou menos entre 80 a 120 euros. Isso. Uma coisa que nós fazíamos quando a gente chegou, a gente comprava as coisas da marca do mercado, que a gente considera algumas coisas relativamente até bom. Então, tem coisas muito boas aqui da marca do mercado, que são bem parecidas com as originais. Exato. Então, a gente conseguia, assim, deixar o, né, a alimentação, o custo com a alimentação bem barato mesmo. Porque era tudo do barato. Exato. E aí, depois que a gente foi conseguindo emprego fixo, essas coisas, a gente começou a melhorar algumas marcas, né. Tem outras que a gente usa as mesmas até hoje. Isso, é, sim. Tem produtos do Tesco, que são muito bons, produtos do Lidl, que são muito bons. Então, a gente também mescla ali, às vezes, pra comprar também ele ficar super caro, né. Verdade. Pra comprar coisa de marca. É que, pra um casal também, aí já, o valor já aumenta, mas você racha, né. Isso. Então, fica entre 180 a 240 pro casal. Isso, antes a gente gastava por semana 40 euros, mais ou menos, né, os dois juntos. Mas aí, a gente percebe que era 20 de cada, né. Sim. Mas aí, a gente foi vendo, assim, que toda semana aumentava um pouquinho, um pouquinho. E aí, a gente colocou outra meta ali pra gente, outro budget. Então, a gente tá gastando mais ou menos por semana aí 60 euros. Mas é isso aí, o custo com a alimentação é isso, tá. Escolha o... Depende do momento em que você está, ou você deixa a sua conta um pouquinho menor ali com a alimentação, ou depois de um tempo, ou você faz o que você quiser. É, porque assim, né, no nosso caso, a gente, às vezes, se dá o luxo de comer coisas que a gente tem vontade. Tipo, às vezes, a gente... E até é legal fazer isso também. Quer comprar um sorvete que a gente gosta, quer comprar uma Nutella, comprar uma carne mais cara. Então, a gente, né, tá fazendo isso agora. Então, a política também fica muito alta. E a próxima são as contas. Geralmente, isso, quase sempre, as contas de casa vai ser compartilhada, né. Eletricidade, gás, a única conta que não vai ser compartilhada é a sua internet. Então, de energia elétrica, né, a gente tá... Fazendo uma base, mais ou menos, do que a gente, né, perguntou pra amigos, do que a gente paga também. A gente sabe que tem aquela modalidade de energia pré-paga, né. Então, a gente não sabe muito bem como que funciona. Mas, na energia que vem aqui da conta da nossa casa, por mês, a gente, por pessoa, a gente reserva 25 euros, né. A conta aqui é paga a cada dois meses, né. Então, a gente tem um tempinho ali pra juntar essa grana por semana. Mas, por mês, a gente sempre separa 25 pra conta de energia elétrica e mais uns 20 pra o gás, né. Porque, dependendo da casa, se a casa for mais antiga, eles vão usar gás no aquecedor. No inverno, também, pode ser que a conta suba mais. Com a gente, acontece isso. Quando tá inverno, a conta fica bem mais alta. Por quê? Porque a galera liga o heater, a galera quer ficar quentinha e usa o gás. Exato, todo mundo usa o gás ali pra, no nosso caso aqui, pra ligar o aquecedor. Então, a conta fica um pouco mais alta, né. E a outra coisa, né, que a gente tem fixa, que é a internet. Exato, a internet é que, provavelmente, quem chegar aqui vai fazer um chip. A gente usa, a gente recomenda o chip da Tree. Que você paga 20 euros por mês e você tem internet ilimitada durante todos esses 30 dias. E a água? A água não pagamos. Vamos pagar a água aqui. Aqui na Irlanda, é um país muito abundante de água. A gente até tem curiosidade, a gente não sabe como que funciona o sistema, né. A gente sabe que eles têm uma forma diferente de fazer a questão do saneamento básico. Não é igual no Brasil, que a água que a gente usa na casa é despejada no córrego. Não é. Aqui é tudo feito, tipo, um tratamento individual na casa. Eu acho que tem um fosso, né, aqui na casa. E aí ele tá cheio, eles vêm e recolhem e tratam esse resíduo pra poder descartar de uma forma consciente. Então, se vocês forem andar pela cidade, vocês não vão ver rios poluídos, né. Isso é maravilhoso. Então, a gente não paga água aqui na Irlanda. E o último tópico, né, é transporte público. A gente tá falando do transporte público pra estudante, que é o nosso caso. Do ano passado pra cá, nós, né, graças a Deus, glória a Deus, não aumentou o valor do transporte público. Espero que não aumente. Quando a gente chegou aqui, acho que um tempinho antes da gente chegar, eles abaixaram. Era 2 euros antes o valor do ônibus, né. Tipo, uma passagem de ônibus era 2 euros, agora é 1 euro pra estudante. Eu acho que pra quem não é estudante, é 2 euros ou 2,50, não me recordo muito bem. E não aumentou, né, mais ou menos quanto a gente gasta. Ah, de transporte público a gente coloca por semana, vai. Vamos colocar porque você usa ali por semana, né. Nesse caso, a gente coloca 12 euros ali por semana, que é o que a gente usa de segunda a sexta. Lembrando que até no aplicativo do Leapcard, se você fizer o download e for recarregar, ele mostra ali uma tabela, né, eu não sei ao certo, que se você carregar uma quantidade na semana e usar certinho durante a semana, o final de semana você usa free. É, eu acho que só o sábado que conta como um fim. É, e domingo já conta como um dia novo, né. É, como começo de outra semana, é isso. Exato, então isso é interessante pra viagem, pra usar, né. Passear, aproveitar, então sábado a gente não paga passagem, né, isso é no ônibus. Aí tem outras modalidades, que é o Dart, tem o Luas também. A gente sabe que tem as passagens, que é a partir de 1 euro, mas isso depende muito da distância. Então, às vezes você pega o Dart e vai pro lugar mais longe, às vezes eles cobram 1,50, 1,20, né, depende do lugar que você desce. Então, tem essa diferenciação, mas também não aumentou no ano passado pra cá. E mensalmente o que a gente gasta com o transporte público varia de 50 a 80 euros. Então, né, a gente passa por todos esses tópicos, lembrando que é uma média pra você ter noção de como que é o custo de vida aqui em Dublin, né. Em outras cidades da Irlanda a gente sabe que o custo de vida é um pouco mais barato em relação à acomodação, mas a gente frisa que a gente tá em Dublin, então por isso que a gente tá falando sobre isso. E lembrando aí, pessoal, até aproveitando o gancho, que pra quem não sabe, a gente tem uma planilha de controle financeiro, no qual, que foi todo, que a gente fez todo o nosso planejamento, né, da Irlanda pra vir pra cá, e todos esses valores, essas contas, as despesas mensais, a gente tem nessa planilha junto com mais oito abas, que tem muitas coisas, investimento inicial, documentação necessária, cotações do euro, quais cartões internacionais, né. Então, se você tiver vontade de adquirir essa planilha, tem um link aqui na descrição, tá. É só você clicar no link, fazer o pagamento, você já recebe essas planilhas na hora, você já faz download. E, pessoal, ó, a gente usou tudo isso aí, tem muita coisa boa, tá. Espero que vocês tenham gostado, né, desse... Isso foi uma atualização em 2023. Utilizem esses valores com sabedoria, que a gente passou, tá, é. Pode ser pra mais, pode ser pra menos, é só uma base pra vocês terem ideia de como que tá o custo de vida agora em 2023. Exato. E se inscrevam no nosso canal, virem membros, né, como eu falei no começo do vídeo, se você tem vontade que seus comentários sejam respondidos em primeira mão ali, a gente vai, você vai ter um selo e você vai ser, vai ter prioridade nos comentários, tá. Então, obrigado por assistir esse vídeo, tá. Deixa nos comentários aqui alguma coisa, se você achou que um valor ali ficou muito alto, ou se você tem alguma coisa pra compartilhar, se já chegou aqui na Irlanda ou está fazendo suas pesquisas, a gente vai ficar muito feliz em ler ali e responder também, né. Exatamente. Então, galera, valeu, amor, por mais um vídeo. Tamo junto. Se cuidem, galera. Até mais. Beijo, galera. Tchau. Tchau.